Intolerância à estamina. Isso pode estar relacionado com todas as suas doenças. Estamina é uma substância que o nosso corpo produz e também está presente em praticamente todos os alimentos. Embutidos, enlatados, como presuntos, queijos, também está no chocolate. E aí, quando nós ingerimos essa substância, o nosso intestino vai ter que degradar, cortar essa substância. E para cortar, ele produz uma enzima que se chama DAL, de amino oxidase. Essa enzima, ela tem o objetivo de fazer o seguinte. Vou pegar esse colar e mostrar para você como a DAL corta esse colar, cortando a estamina. A estamina é uma substância que é importante, mas em excesso, ela causa enxaqueca, Ela causa reação intestinal, como gases, estufamento, dores abdominais, alteração de humor, como irritabilidade, depressão. Então, o excesso de estamina no nosso corpo, se não for degradado pela enzima DAL, pode causar todas as doenças do nosso corpo. Bom, e hoje, nós já temos como detectar essa enzima através de exames sanguíneos, bem como corrigir a escassez de DAL através de suplementos que venham da proteína do porco ou também da proteína da ervilha. É importante que você saiba dessa condição, porque pode ser que ela esteja subtratada. Gostou dessa dica? Fique com Deus, permaneça com saúde e até sempre.